Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como desinstalar o navegador Brave no computador ou notebook. É muito fácil fazer isso. Aqui no Windows você vai clicar em qualquer pasta e vai clicar com o botão direito do mouse em meu computador e vai clicar em propriedades. Clique em propriedades. Aqui em propriedades você vem no canto superior esquerdo e clica em início do painel de controle. Clique aqui. Deixa eu abrir aqui. O seu pode estar assim. Você vem aqui no canto superior direito, clica e clica em categoria para ficar mais fácil. Depois você clica aqui em desinstalar um programa. Clique aqui. E aqui você procura o ícone do Brave. O seu pode estar menor que o meu aqui. Procure o Brave. Clique com o botão direito do mouse e clique em desinstalar. Aqui você pode escolher excluir também dados de navegação. Eu vou marcar aqui e clica em desinstalar. Pronto. Nós desinstalamos o navegador Brave no computador ou notebook. Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixem um like, um joinha, um curtir. Se inscrevam no canal. Valeu, muito obrigado e até mais.